O Edifício Altinarantes é também um edifício que foi construído imediatamente antes do modernismo, na década de 40 mais ou menos, e ele foi feito com aquela característica de Empire State, e foi durante 30, 40 anos o edifício mais alto de São Paulo, e se manteve depois como não o primeiro mais alto, mas entre os dois, três mais altos da cidade. E até hoje ele é um símbolo muito forte da cidade, inclusive enquanto era Banco do Estado de São Paulo, que era um banco estatal, era um banco público, um banco do povo, era uma coisa muito importante, quando ele foi vendido foi uma tristeza geral, deixou de ser o grande banco do Estado de São Paulo, para ser um banco particular. Mas o edifício, de qualquer forma, está lá mantido, e continua sendo um grande marco da cidade, você pode ir até lá em cima, olhar ao redor, e é um prédio também que tem uma característica de ser aquele prédio mais antigo, todo dividido por salas. Não é um prédio dos grandes vãos, mas é uma coisa muito boa de ver de fora.